Olá, amigos, tudo bem? Obrigado por me acompanhar na página Paulo Munarieti News, sempre entrevistando as pessoas interessantes. Comigo, ele, ex-prefeito do Ilho Mosqueta. É do Ilho Mosqueta ou tem o nome no meio? Domingo, nasci no domingo. Nasceu no domingo? Natural de onde, Domingos, do Ilho Mosqueta? Itá, embaixo da água, nasci. Ele é um gozador. É, 28 metros embaixo da água. Ah, hoje, né? É. Como é que foi a tua vida em Itá? Quando você foi jovem e tal, vamos tentar entender um pouquinho aí, o do Ilho. Eu faz 60, vai fazer 65 anos que eu cheguei em Xancherê. Que idade está com hoje, Dô Ilho? Começo de 57. A sua idade hoje? É, 79. 79? O próximo aniversário é 80. É, com um corpinho de 50. Do Ilho, como é que resolveu a família vir para Xancherê? Não, eu vim antes. Ah, o senhor veio antes? Não, o primeiro foi o meu falecido, meu irmão Laurindo, que ele tinha 15 anos a mais do que eu, né? Ele veio para cá, iniciou uma indústria ali, né? E tal, ele chegou no ano 54, quando o Xancherê se emancipou, né? E eu, três anos depois, com 14 anos e meio, aprendi a andar de bicicleta com a bicicleta de um vizinho, que tinha com o Stefani, que tinha comprado a bicicleta. Ele gosta de bicicleta, ele gosta dessa história da bicicleta, né? Tu foi até a casa dele para aprender de bicicleta? Não, era um vizinho, aprendi a andar de bicicleta. E meu pai era tão pobre, não podia comprar uma bicicleta. E você era louco por bicicleta? E eu fiquei sabendo como o meu irmão em Xancherê, o Laurindo, tinha comprado uma bicicleta. Ai, que história boa essa! E daí, isso foi o começo de 57. E daí eu peguei e me mandei de lá. Com 14 anos? Com 14 anos, eu não tenho o primário completo, né? Foi só até o quarto ano, aula, né? E daí eu vim para Xancherê, eu começo de 57, vai fazer agora em abril, vai fazer 65 anos que eu cheguei em Xancherê. Não tinha uma pedra de calçamento em Xancherê. Acredito, mas daí tu veio para fazer o quê? Então, como meu pai não podia comprar a pobre, tinha assim, qualquer de terra na beira do Uruguai, né? E como é que ia comprar uma bicicleta naquela época, né? E eu fiquei sabendo como o meu irmão tinha conseguido comprar uma bicicleta, Então, eu mandei vir morar com ele em Xancherê. Para andar de bicicleta? Depois, eu trouxe meus pais, seis anos depois, nós construímos uma casa aí na José Bonifácio, na rua José Bonifácio. Certo. E trouxe meus pais para cá em 63. Quando é que você começou a mexer com a terra do Ilho? Você já começou logo de cedo ou não? Não, eu... O meu ramo era a fábrica de carroça, né? Ah, olha só. Depois carroceria, depois no ano 70 só que eu comecei a comprar terra rural. Ali na Vila Lima, onde hoje é do Danilo Faccio, na época que eu estava na prefeitura como prefeito, eu tinha uma fazenda ali com milha hectare na época, aproximadamente milha hectare, com unidade de semente e tudo. E eu quando fui para a prefeitura, um ano antes tinha dividido com meus irmãos, eles ficaram com a fábrica de carroceria e eu fiquei com a fazenda, né? Fazenda e outras coisas que nós tínhamos, a venda de máquina agrícola e tal. Mas daí, como eu fui cuidado, eu fui para a prefeitura, né? Acho que foi burrada ou não? Ah, financeiramente não tem explicação. Eu não tenho, eu entendo hoje o nosso prefeito dizer que foi burrada, né? É, e financeiramente eu deixei tudo na mão dos empregados. Quatro anos depois eu estava quase falido, eu tive que vender a fazenda. Vendi para o Kiko, o Alessio e o Fátio. O Ângelo Alessio e o Fátio me compraram a fazenda aí na Vila Lima. Daí no ano seguinte, com a metade do valor, eu comprei adotoso, porque eu tinha bastante dívida, paguei as dívidas, tudo, né? Daí porque eu sou de ir para trás, né? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Naquela época, era tudo na agenda e pronto, né? Eu administrava assim, a gente administrava tudo assim, né? Eu não tinha uma equipe da administração, eu tinha um bom patrimônio, mas eu que cuidava tudo. Eu me lembro que eu tinha 28 contas em banco. 28 contas? 28, porque eu tinha as três empresas e aqui tinha sete bancos. Tinha particular, depois eu tinha em Abelardo Luz, em Chapecó, no Mato Grosso, que eu plantava no Mato Grosso, né? Na época, eu tinha até, nós tínhamos um avião também, né? Eu ia para o Mato Grosso com o avião, né? O avião não era só meu, era com meus irmãos, meus sócios juntos, né? Nós tínhamos uma fazenda que tinha uma sociedade grande. Mas eu que administrava. Daí paramos de plantar no Mato Grosso em 80 e dois já não plantamos mais, porque quem é que ia cuidar? Nenhum quis cuidar. Daí fiquei seis anos sem plantar, depois que eu saí da prefeitura, comecei de novo a plantar no Mato Grosso. Voltando um pouco da prefeitura, sempre faziam algumas piadinhas com o Duílio, na piada da prefeitura. Lembrar das piadinhas, Duílio. É isso, tem bastante. É uma piadinha, porque tu levava tudo de uma boa. Toda me contaram uma que eu nem sabia. Qual é que era? Eu estava numa festa aí, Itapema, na família Mosqueta. E uma pessoa lá diz, me lembro da piada tua, mas qual é dela? Qual delas, né? Tem um monte, né? Daí diz, não, tu estava de avião, né? E te ofereceram um café com a doçante e o açúcar. Ah, eu quero com a doçante, porque você é diabético ou não, eu sou prefeito de Xancherê. Essa eu não sabia. Falava aí, Duílio, está assistindo firme ou novela? Está firme, Duílio? Não, não, Duílio, não, é novela. É novela, passava na minha casa. É brincado, né? Do chinelo também. Do chinelo também, falava do chinelo, Duílio. Não, do calçado, que eu fui lá em Florianópolis e botei. E lá, um sapato de cada cor, né? Daí os caras falaram, mas como é que estava uma audiência com o governador, você com um sapato de casa? Ah, vou ter que ir para o hotel. Fui lá no hotel, troquei e troquei os dois. Daí voltei de novo. Sei, mas não tinha que trocar os dois. Trocar um só, né? Ah, isso é um piadinho. Tem um monte de piada. Você levava tudo. E aquela, eu acho uma boa, sim. Por exemplo, quando iniciou o transporte de Xancherê, de pessoal, daí o seu Gavazzoni, o pai do Antônio Gavazzoni, o sogro do Mirizio, ele iniciou com um ônibus velho, né? Daí tinha muita queixa, né? E daí vieram se queixar comigo, não vou levantar meia-noite e vou ver isso aí, se é certo ou errado, com ônibus é tão ruim que chove dentro e tal. Daí garroava, tá? Chovia. Eu embarquei no ônibus, só tinha o motorista, o cobrador e eu lá. Aí eu, uma gota bem em cima da minha cabeça e o cara chegou, seu, Duílio, seu prefeito, por que eu sou num troca de lugar que tá chovendo ali em cima? Sim, eu vou trocar com quem se eu tô sozinho? É um piadista. Tu é um piadista. Tu levava tudo na boa, né, Duílio? Claro, mas tudo que é piada que saia em Santa Catarina, eles inventavam o que tinha sido eu, né? Então, por exemplo, aquela veio, o inspetor lá da educação de Florianópolis, fazer entrevista com as professoras, né? Sim. E ele chegou pra mim no outro dia e disse assim, eu não sei o que fazer, porque entrevistei as professoras, perguntei quem incendia o Roma e ninguém sabe. O que que eu vou fazer, como é que eu vou, tuas professoras aqui do município e ninguém sabe quem incendia o Roma. Isso. É uma coisa tão simples e tal. E daí, é, mas daí vai prejudicar, sim, vai prejudicar até as verbas, a educação e tal e tal. Diga, vamos fazer assim pra coisa, vê quanto deu a despesa do incêndio de Roma. Eu pago tudo. Eu pago e acabo com isso. Então, era tudo piada. Era tudo piada. Mas tinha mil, mais ou menos. Você, você, o que que tu lembra, assim, de, de, de... Aí, aquela que eu cheguei lá no Amin e ele... Ah, tem outra piada. É, mas tem umas 10 lá. Uma que eu tava esperando o terceiro andar. Isso. E daí, não, o Amin diz, não, até que não chega o prefeito, é o maior cidadezinha da região, ali, até que não chega ele, eu não começo a reunião. Mas eu vi ele entrando no elevador. Sim, nós também vimos, né, e tal. Daí, desde cedo, eu tinha entrado no armário, eu tava esperando. Dentro do armário, achando que era o elevador. Dentro do armário, é. E a toca daí, e o... E o zipe? Ele tava com o zipe aberto. E o zipe? Eu com o zipe. Que zipe? Nada. O zipe eu vendi, vendeu pala. Ele não para de contar piada. Ô, Duílio, lembrar da tua época da prefeitura. Tu acha, assim, grandes vitórias tuas e talvez alguma dificuldade da época. O que você pode lembrar pra nós de uma grande vitória que tu, assim, que tu fica feliz pelo que tu ajudou a fazer, o que tu produziu? Não, eu acho que eu fui o cara que iniciou a faculdade em Xanxiri. Ah, importantíssimo. Né, isso aí a gente lutou. Claro. E fizemos o primeiro vestibular e tal. Eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente, nós batalhamos. Na época, a Ângela Minha era a chefe da educação de Santa Catarina. Nós conseguimos aprovar a extensão pra Xanxiri. Da UNOESC. Da UNOESC, então isso aí foi uma grande coisa, eu acho. Ah, obras a gente fez muito, né? Sim, claro. Xanxiri, por exemplo. Tudo muito de asfalto, né? Avenida Brasil, nós abrimos ela, indenizamos de um lado, 5 metros. Ficou lindo, né? E a gente lembra de 25 metros. Olha aí. A única rua de 25 metros, Avenida Brasil. Bonita, por sinal. É, e ela era de 20 metros. Olha aí. Nós conseguimos. Então, você pode olhar. Em 85, o governo, o estado, a Minha, mandou asfaltar a Avenida Brasil. E até hoje, não tem um remendo lá. É o melhor asfalto que nós temos. Verdade. É um asfalto de qualidade. Verdade. Tu vê, são 36 anos que tem Avenida Brasil. E o asfalto de hoje dura pouco. É verdade. Fazia casquinha de ovo e tal. E aquele asfalto foi... Não, e um... Eu acho que uma grande obra foi o contorno viário, né? Nós conseguimos. Eu acertei com o governo do estado. Eu indenizasse as terras e ia fazendo, né? Quando terminou do lado oeste, nós iniciamos do lado leste, né? E fomos até a divisa das terras, ali para lá, onde tem uma coisa. E depois que... Daí o Amin perdeu a eleição. Sim, claro. Caiu fora, né? E ficou 30 anos para fazer o resto lá, para continuar. Ficou 30 anos parado aquilo lá. E desse lado, não. Então, foi uma grande coisa que a gente fez. E muitas coisas... Por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, a iluminação pública de Xancherê era tudo quadra por quadra. Era uma chavezinha num poste aí. O bandido ia lá, apagava a luz e ficava no escuro. No escuro, né? E nós conseguimos modificar e colocar toda a iluminação. Quem me ajudou muito foi o vice-governador, o Fontana, o Vitor Fontana. Vitor Fontana e o governador Amin, ele deixou a parte da Celesc e a agricultura por conta do vice-governador. Ele que comandava. Eu me acertei muito bem com ele e me ajudou. Nós botamos toda a iluminação pública nova, moderna, em Xancherê, já na época. Só tinha a avenida central que o Sr. Rubílio tinha feito asfalto novo, tinha botado. O resto era tudo aquela de... Cada quadra tinha uma chavezinha, o cara ia lá, apagava a luz, o malandro e ficava no escuro daí. E daí nós conseguimos colocar tudo com a ajuda da Celesc. Que coisa boa. Ginásios de esporte nós fizemos. Fizemos muita coisa no nosso mandato, os oito anos. Mas eu, tu vê como é que era. Eu gastava com a varição de rua, com o lixo, usina de asfalto funcionando, fábrica de tubo, 27% eu gastei de folha de pagamento. Veja a diferença de hoje, né? Com tudo isso aí junto. É que tinha poucos funcionários e trabalhavam, né? Todo fim do mês eu tinha oito efetivos só. E todo fim do mês vinha uma lista da garagem, que era o Dico e os caras que cuidavam lá. Eram dez, doze que iam para a rua. Não trabalhavam direito e iam para a rua. Não tinha esse problema. Não tinha esse problema aí. O problema dele de ficar segurado com estabilidade, né? E hoje trabalha quem quer, né? É verdade. É debocho do prefeito. Sem dúvida nenhuma. A prefeitura nova, eu fiquei dois anos e meio na prefeitura velha, eu construí a nova, três anos e meio da nova. Eu tinha, nós ocupávamos o primeiro andar e a metade do segundo. E ainda no primeiro andar tinha associação comercial, núcleo de criadores, sindicato, polícia, tudo com uma sala de cada um. Pois é. Lá dentro da prefeitura. E então com pouca gente, nós ocupávamos, tinha 20 funcionários dentro da prefeitura. No último andado aí tinha a Câmara de Vereadores, lá tinha a biblioteca, né? E tal, e não pagava lugar a lugar nenhum. Nenhum. Porque modificou totalmente hoje, né? E modificou, né? Pouca gente, mas nós trabalhávamos. Duilhão. Hoje é mais emprego. A situação é diferente. É diferente. Duilhão, hoje tu tá aposentado, né? Tu também deixou os filhos cuidando das empresas, né? Não, mas eu ainda tenho... A sua unicultura tá comigo ainda. Ah, tu ainda mexe então com o negócio? É, eu tenho 33 funcionários ainda meus, só que eu tenho um gerente lá que toca, né? Eu tô aposentado há 23 anos, mas sempre trabalhei igual, né? Tu sempre foi um homem feliz, né? Graças a Deus, né? Trabalhei muito, até os 40 anos, eu trabalhava 15, 16 horas por dia. Meu Deus do céu. E comecei com 14 anos. Agora, se eu dou serviço pro cara de 17 anos, eu não capaz de ir pra cadeia. Pois é, pois é. Eu entendo como é que é a situação. Então, não muda nada. Eu tô com graças a Deus, vou fazer 80 anos e tô feliz da vida e trabalhando ainda. Eu só não trabalho mais porque eu tô procurando serviço. Só porque eu vou fazer 80 anos, ninguém quer me dar mais serviço. Ele é um gozador. Duilhão, assim, a gente sabe que a gente perdeu muita gente na pandemia. O que o Duilhão pensa da morte? A morte é a única coisa certa que todo mundo vai ter, né? Então, eu tô planejando viver até os 150 anos. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo, né? Com essa alegria, tenho certeza absoluta, né? Então, o que que vai fazer, né? Eu tô levando como dá, né? O resto, se aruma na estrada. Se aruma na estrada. Mas tá bom. Duilhão, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Sensacional. Tu sempre foi um homem de Xancherê. Sempre foi um homem que apostou em Xancherê, né? Sempre quis bens em Xancherê. E é isso que é importante, né, Duilhão? É ser feliz, como todo mundo é feliz, mas sempre respeitando os outros, né? Vai fazer 65 anos de Xancherê. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Obrigado, Duilhão. Por nada. Obrigado. Beleza, gente? Foi? Duilhão Mosqueta. Esse é a Xancherê, sem dúvida nenhuma. Falei demais.